Seja bem-vindo ao nosso primeiro módulo do método de teoria e solfejo Neste primeiro módulo, veremos as definições de som, as suas propriedades, música, elementos básicos da música E sendo que eu darei um enfoque maior, o que vem a ser o ritmo O que é o som? Bom, antes de falarmos do som, vamos analisar como funciona o nosso ouvido por meio deste vídeo Que eu preparei aqui, produzido pelo GAES Que é uma empresa multinacional lida em portuguesa no setor de correção auditiva O ouvido é um autêntico mecanismo de precisão, cuja finalidade é captar os sons que nos rodeiam Transportando-os para o cérebro Quando se produz um som, o ar vibra, criando uma onda sonora O pavilhão auricular capta a onda sonora e dirige-a para o canal auditivo No final do canal auditivo, encontra-se o tímpano, que começa a vibrar Já no ouvido médio, o tímpano comunica com a cadeia de ossículos, martelo, bigorna e estribo Que transmitem as vibrações e as amplificam até à janela oval do ouvido interno No ouvido interno, o líquido estimula as terminações nervosas, chamadas células ciliadas As células ciliadas enviam impulsos elétricos através do nervo auditivo até ao cérebro O cérebro descodifica estes impulsos, produzindo-se então o fenómeno da audição Então, como você viu, o som é tudo que sensibiliza o nosso ouvido E entre as características do som, podemos enumerar os sons produzidos pela natureza E os sons produzidos pelo homem Dentre os sons produzidos pela natureza, podemos dar por exemplo, o barulho de uma cachoeira As ondas do mar, o incêndio em floresta, quebra de linhas, tempestades, vovoadas, relâmpagos Tudo isso é exemplo de sons produzidos pela natureza Agora, entre os sons produzidos pelo homem, há uma diversidade de sons Que podemos separar da seguinte maneira Os sons musicais e os sons não musicais Entre os sons não musicais, podemos enumerar todo tipo de máquina américa É, é, chateleira, ladeira, o motor de carro no campo, explosão Tudo isso é exemplo de sons não musicais Agora, os sons musicais São os sons resultantes de vibrações sonoras regulares Que aí está inserido a música Todo tipo de manifestação musical Está inserido dentro dos sons Com vibrações sonoras regulares Porém, curiosamente O homem produz música a partir de ruídos também Reparem nesse trecho aqui de um vídeo do DJ Lonzinski Em que ele de ruídos industriais produziu uma música É, chateleira, a partir de ruídos Bom, vamos falar agora sobre as propriedades do som Entre as diversas propriedades que encontramos no som As que mais se evidencia são timbre, duração, intensidade e altura Vamos aqui ver cada uma dessas propriedades O timbre O timbre é a propriedade que permite reconhecer A origem do som Vamos ver nesse exemplo aqui Reparem que dependendo da fonte em que o som é produzido Um novo timbre surgirá Temos uma clarineta Agora já temos outra fonte Que é o trompete O timbre mudou totalmente Agora temos uma orquestra de cordas Outro som Mudou a fonte Olha, as cordas percurtidas As cordas do piano Fizeram surgir um novo som Assim como a falta doce O banjo, o violão Cada um representou uma fonte Consequentemente Um timbre diferente Agora, a duração O que seria a duração? É a propriedade do som Que permite distinguir som curtos e som longos Vamos fazer o exemplo aqui Vamos ver o exemplo aqui Repare que nesse trecho A altura não variou Quer dizer, temos uma mesma nota A intensidade também continua a mesma Todas as notas foram dadas Com uma mesma força E o timbre também não Escutamos ali o som do piano Porém A duração mudou Temos notas longas Mais curta Longa Mais curta Longa Mais curta Essa é uma das propriedades do som Vamos ver aqui agora A intensidade Intensidade É É a resultante da força aplicada Na fonte sonora Quer dizer, quanto mais força se aplica Na fonte sonora Maior o volume de som Vamos ver esse exemplo aqui Pessoal, repare que são todos Da mesma altura Eu tenho uma nota só O timbre é o mesmo de piano A duração é a mesma Porém, o que vai variar aqui É a intensidade Presta atenção Muito bom Agora a altura Quanto maior a frequência da vibração Mais agudo é o som E quanto menor a frequência Mais grave o som Os próprios nomes das notas De uma escala musical Ele representa as diversas alturas Do som Na escala Como nesse exemplo aqui Vamos escutar Estas são as principais Propriedades do som Então O que é música? Trocado em miúdos Música é um subproduto do som É um som Trabalhado com arte Ou ainda É a arte Que tem como matéria-prima O som Dentre os principais elementos Da música Podemos enumerar Melodia Harmonia E ritmo O que vem a ser A melodia Melodia É uma sucessão Ordenada de sons E silêncios Que se desenvolve Dentro de uma pulsação Regular Sucessão Quer dizer Um som Após outros Temos Um exemplo De melodia No som Que você Escuta No som Harmonia Harmonia É a combinação De melodias Entoada Ao mesmo tempo E no mesmo lugar Logicamente Enquanto que A unidade básica Da melodia É o som A unidade básica Da harmonia É a melodia Sinta a mesma música Agora tocado O ritmo O ritmo O ritmo É a pulsação Regular Em que se insere A melodia E a harmonia Como exemplo De pulsação Regular Temos a batida Do coração Pisca alerta De um carro Marcha De um antropo militar Quer dizer Tudo que segue Uma pulsação Constante Nós podemos Chamar De ritmo